Mano embolado! Brunos, os policiais da Rotam estavam patrulhando aqui na área da Ceilândia e ao passar pela QNM1, eles desconfiaram de duas pessoas, um homem e uma mulher, vestidos com as camisetas como se fossem agentes da Polícia Federal. Eles ao se aproximar notaram que o homem, nervoso por ver a viatura, tirou uma arma que estava na cintura e passou para a mulher, que entrou rapidamente em uma das lojas, subiu uma escadaria, enquanto o indivíduo conversava com os policiais. Ele começou a falar que era policial federal, apresentou uma identidade que de longe dava para perceber que era falsa. A mulher, ao sair da loja, já não estava mais com a camiseta da Polícia Federal. Só que aí os policiais pediram autorização à dona da loja para entrar, para verificar. Foi permitido e quando os policiais entraram e começaram a procurar, encontraram uma pistola 9mm com mais um simulacro e a camiseta da Polícia Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do batalhão de Rotam, prendeu dois homens e uma mulher na noite desse sábado na Selândia. Eles se passavam por policiais federais, agiam para extorquir os comerciantes da área de Selândia. Com eles foram localizados uma arma de fogo, um simulacro de pistola, além de funcionais da Polícia Federal, assim como uniformes. A mulher também apresentou uma identidade falsa, como se ela fosse agente da PF. Além dos dois, os policiais acabaram notando que do lado de fora do comércio havia um terceiro suspeito. Também com a camiseta da Polícia Federal, ele foi abordado e esse já tinha uma passagem por uso de documento falso. Ao abordar um veículo UP, três indivíduos desceram do veículo e se identificaram como policiais federais. Ao consultar a identidade, foi constatado que tratava de identidade falsa. Com esses indivíduos foi encontrada uma arma 9mm, um simulacro de arma de fogo e dinheiro, onde eles extorquiam pessoas usando o uniforme da Polícia Federal. Brunos, o trio foi apresentado na sede da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde contou ao delegado que eles iam em comerciantes, principalmente estrangeiros, para, se passando por policiais federais, exigir que fosse pagada uma taxa para que eles não fossem incomodados, nem fossem expulsos do país ou impedidos de trabalhar. As últimas vítimas foram aqui mesmo na Ceilândia e outra em Valparaíso. No Valparaíso, inclusive, são colombianos. Os três suspeitos foram apresentados na PF e autuados pelo crime de porte legal de arma de fogo, associação criminosa e uso de documento público falso. Def alerta. A verdade na lata.